Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus Aquela linda salva de palmas Ô meus irmãos, vamos ter aqui um culto maravilhoso Vamos abrir o coração Vamos deixar Deus operar De manhã foi um culto lindo Nós vimos a mão de Deus fazendo muitos prodígios Agora nós vamos ver também Nós estamos transmitindo agora para todo esse país imenso Pela nossa TV, pelo canal das igrejas Pela RIT também, acho que a RIT também tramite hoje Nós estamos transmitindo pelo mundo todo Através do Periscope aqui com o nosso amigo Fabiano E tinha agora a pessoa falando com a gente da Suécia Da Austrália, é de muitos países aí Está todo mundo ligado Essa mídia social veio para fazer uma revolução E eu de vez em quando Durante o dia eu entro em ação Ontem eu fui dormir mais de meia noite O pessoal ligado e nós fazendo a vontade do Senhor Deus Em nome de Jesus Então tem coisa boa para acontecer Está ali o Tiago transmitindo pelo Facebook Que agora ele também tem um trabalho no Facebook Chamado Emotions Que os que são mais assim procurados Eles permitem que use esse sistema E nós estamos falando para todo mundo aí Deus abençoando Facebook, eu só tenho seguidores Dois milhões e quase sei lá quantos Quatrocentos e tantos mil Deus está fazendo um trabalho É o Brasil, é o mundo que está despertando para a realidade Que Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre O irmão aqui está falando para o pessoal que habla espanhol Em todo o mundo Veio do Uruguai para poder nos ajudar E está traduzindo aí para as falácias personas E Deus bendizindo em nome de Jesus Amém? É só Jesus fazendo Hoje eu não tenho aqui inglês, não tenho russo Porque a nossa internet está fraca Eu estou esperando que melhore a internet Porque nós temos condição de alcançar o mundo todo E estamos alcançando Olha, tem coisa aí que eu não posso falar É lugar perigosíssimo Mas Jesus está ali operando E nós vamos fazer grande obra naquela região Em nome de Cristo Pode ter certeza que Deus está do nosso lado Aconteceu um milagre lá em Madureira No culto de, eu vou repetir esse milagre Eu já mostrei aqui no culto anterior No culto de sexta-feira Uma senhora que quando eu fui Vamos dar a volta da vitória Ela olhou para mim assim Eu não posso Aí estava com a bengala, a amuleta aqui do lado E com muita dificuldade Não, mas só vai fazer assim Daqui um pouquinho você vai pôr nas costas e vai andar Vamos ver se ela põe nas costas e andou Não, se eu dei falsa profecia Roda para mim essa parte em nome de Jesus A irmã disse que ainda não dá para levantar Que está amparada aqui na amuleta Mas só tem fé que depois vai dar Então vamos ver se depois vai dar a volta da vitória Que Deus está aqui para fazer milagre pessoal Deus quer fazer maravilhas Olha que alegria dela aqui Levanta o dedo assim Vamos desfazer em nome de Jesus Vamos desfazer, vamos desfazer Do jeito que você pode Que coisa linda, não é? Então agora nós vamos cantar com alegria Está bonito O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Meu irmão, Deus não é lindo? E está só começando Olha ela aí, já levanta Põe no ombro, é tão lindo Põe no ombro, é tão lindo Três anos Põe ela no ombro assim Sorriso da senhora é contagiante Então passei aqui agora Vai para Jesus Desfila na passarela de Jesus Você lembra que ela não podia nem dar a volta da vitória Não é pessoal? Glória a Deus Esse Deus é tremendo E vamos louvar a Deus, não é pessoal? Ô missionário Como é que acontece isso? Eu não sei Mas que Deus faz milagre e sai Porque se o doutor tivesse que operar Ia operar, ia ter convalescência Ia ter muita fisioterapia E Jesus na hora ou outra Abriu e fechado olhos É o nosso Deus Ele criou a luz A luz ela viaja 300 mil quilômetros no segundo Do Rio a São Paulo a Brasília Vamos dizer que tem mil quilômetros Se Brasília fosse 300 vezes mais longe A luz leva um segundo para ir lá Um segundo Um, dois Já passou por lá Agora Deus em relação a luz A luz é uma tartaruga perto de Deus Pessoal Deus é mais rápido em comparação com a tartaruga Do que um foguete que multiplicava por trilhões de vezes Está aqui, está em qualquer lugar do universo Então na hora que você crê É não abrir e fechar de olhos Você não tem que esperar Não, eu vou começar aos poucos Então vai começar aos poucos Você está limitando Deus Na hora que você crê Deus abençoa E tem muita coisa que nós temos que aprender Porque é nosso direito De ser feliz De ser abençoado Eu tenho certeza Que nós estamos fazendo um trabalho lindo Estamos plantando nos corações das pessoas A boa semente da palavra de Deus E aí Deus vai abençoar Tem uma palavra boa para você Em Gálatas 3, versículo 13 Que nós vamos estudar agora Já para poder abrir o nosso entendimento Amigos, Gálatas 3, 13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro O que Jesus fez para nós aqui? Jesus nos livrou de todo tipo de sofrimento Se você acreditar em Jesus Ou se já acredita Se crê realmente na palavra de Deus Você tem agora uma base Para se estabelecer E para reivindicar a sua libertação Pai, eu já fui liberto da maldição da lei Mas que maldição é essa missionária? Leia depois Deuteronômio Capítulo 28 Do 15 até o último versículo Você vai ver um rol de doença De enfermidade De males De sofrimento De tragédias Que acontecem com as pessoas Que diz a Escritura Sagrada Que nós fomos resgatados Que é ser resgatado? Tirado desse mundo De sofrimento De destruição Agora nós temos que crer em Deus E se esse mundo de destruição Tocou em você E lhe oprimiu Vamos abrir o coração Para Deus poder operar hoje E você sair daqui Vitorioso Dono da bênção Desfrutando da presença de Deus E ser uma pessoa maravilhosíssima Porque Jesus não vai fazer por menos Então o sofrimento para nós É coisa do passado Mas o diabo diz a Bíblia Que ele é o nosso adversário Anda ao nosso derredor Bramando como leão Procurando a quem possa tragar A mim não Você está amarrado em nome de Jesus Mas ele para tragar você Para te colocar uma doença Uma enfermidade Ou mal Primeiro ele faz uma oferta de pecado Ele fez isso com Jesus Se tu me adorares aqui agora Eu vou te dar toda a glória do mundo Jesus está amarrado Demônio Sai Retira-te Porque está escrito Somente ao Senhor teu Deus Adorará Só ele dará Louvor Só ele dará as glórias Só ele honrará Só ele dará A verdadeira O verdadeiro louvor Então não tenho para você agora Aceitar uma sugestão Para pecar aqui Pecar acolá Está amarrado Fique na palavra de Deus Mas reivindique Tome posse Porque a bênção é sua Deixe-me orar com você agora Pai Obrigado Por essa orientação Que nós precisamos muito Mas muito mesmo E eu tenho certeza Que o Senhor Abriu o nosso entendimento agora Porque nós já estamos libertos Pai Nós não temos que ser libertos E hoje eu peço Por todos Que estão orando comigo Por essa pessoa Que está em casa Orando E eu uno a minha fé Com a fé dessa pessoa agora Estou unido com você Para a grande batalha Da sua vida Em nome do Senhor Jesus Eu repreendo esse mal Eu reprovo essa obra maligna Eu digo Saia Desapareça Não pode voltar mais Essa pessoa está liberta Está abençoada Terminou a sua ação Em nome de Jesus E você diz Amém Amém Glória a Deus Vamos ver mais outra pessoa curada Roda aquele outro VT Em nome de Cristo Magali O que a senhora sofria Há 25 anos atrás Eu tive trombose E a semana passada Começou muita dor Nas varizes Muito cansaço Nas pernas E a minha colega Que me trouxe Porque eu estava desanimada Enfim Toda hora estava sentando ali Para honra e glória Sumiu tudo agora Eu tenho que louvar Se o senhor estiver assim Eu sou feliz Você é feliz Ele é feliz Nós somos felizes De onde vem Essa felicidade Ela vem do meu Jesus Para mim Perdoou os meus pecados E me fez tão feliz Assim a minha Glória a Deus É uma artista E agora está livre Está livre agora 82 anos pessoal Dá a volta da vitória aqui Dá aquela volta da vitória E vamos todos dar a volta Pode ir Magali Em nome de Jesus E nós aplaudimos a Jesus O Sandrinha Vem cá A cantora Sandrinha Está conosco Ela tem várias músicas lindas Que fala o coração E nós vamos agora Cantar com ela Louvar a Deus Que eu ainda tenho mais coisa A falar com você E depois vem a oração da fé Tudo bem Tudo bem Você viu a sua parente Lá de Minas Gerais Qual dela? Essa agora que apareceu aqui Ela sim a mineira Abençoada Ela é animada Magali 82 anos Que linda Eu acho que ela gostava No sambinha No sambirredo No passado assim Foi para o rio Saiu um negocinho ali Mais ou menos O que você vai cantar Para nós hoje Vamos cantar Senhor passa por aqui Você quer que Deus Passa na sua vida? Amém Ou na vida do vizinho? Não nas duas Não é pessoal? Na vida de todo mundo Não é? Nós não temos que orar um pelo outro Então vamos aplaudir a Jesus agora Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Oh O meu louvor De coração Eu quero te oferecer Com gratidão Ergo minhas mãos Para o teu nome Engradecer O meu louvor Vem com o teu maravilhoso poder Vem com o teu maravilhoso poder Desfazer tudo o que me faz sofrer Me encher com tua alegria Guardar a minha vida Guardar a minha vida cada dia Senhor passa Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Senhor passa 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 por aqui Com tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça O meu louvor de coração, eu quero Te oferecer Com gratidão, ergo minhas mãos para o Teu nome engrandecer Vem com o Teu maravilhoso poder desfazer tudo o que me faz sofrer Me encher com Tua alegria, guardar a minha vida cada dia Senhor, passa, passa, passa por aqui com Tua graça Senhor, passa, passa, passa por aqui com Tua graça Senhor, passa, passa, passa aqui com Tua graça Senhor, passa, passa, passa por aqui com Tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça Oh, 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 Senhor, vem com Tua graça Aleluia! Obrigado, Zandrinha. Olha, nós vamos agora para Efésios. Eu quero fazer um estudo com você dos 3, 4 versículos, 3, 4, 5 e 6. Mais um estudo rápido, mas muito importante para aumentar a sua fé. Aquilo que Deus lhe der a divisão dessa palavra, você segura que é a revelação dEle. É ali que você vai crer, que você vai assumir a sua bênção, que você vai conseguir a sua libertação. Está escrito assim no versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, tudo que for bênção que você vier a precisar, você não tem que fazer nada por onde para buscar essa bênção, para receber essa bênção, para merecer essa bênção. Você tem só que tomar posse da bênção. Preste atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas elas são espirituais e nós temos que trazer agora para o nosso mundo físico. Diz assim, nos lugares celestiais em Cristo. Então, não tem uma bênção que Deus tenha para dar para nós que não tenha dado. O que eu vou fazer? Vou jejuar 30 dias. Não precisa, já deu. Eu vou fazer uma promessa a Deus. Se eu conseguir, não tem que falar se eu conseguir. Já coloquei a dúvida no negócio. Eu tenho que dizer, Deus, obrigado. Eu não tenho que fazer promessa nenhuma. Não, se eu conseguir essa cura, eu vou fazer isso aqui. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que crer que Deus está lhe dando a bênção em nome de Jesus. Já deu. E não pediu nada. Não pediu um centavo, não pediu sacrifício nenhum. Não pediu nada de você. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais. E quais são os lugares celestiais? Na palavra de Deus, meu irmão. Aqui é que está escrito a verdade. Aqui é que você entende aquilo que Deus quer fazer para você. E por que ele fez isso? E o que vai acontecer se você tomar posse? Aí o Paulo continua assim. E está dando uma outra coisa que Deus fez para nós, que é de muitíssima importância. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o beneplast da sua vontade. Então ele nos predestinou, não individualmente. Ele então disse que aqueles que aceitassem Jesus seriam filhos dele por adoção por Jesus Cristo. nos predestinou para que fosse versículo 3 agora. Aí eu pulei. É o 4 que eu tinha que crer. Desculpa. Por isso que eu tropecei. Mas já estou aqui. Cadê o outro? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, já fomos eleitos. Essa eleição está ganha. Toda a humanidade está eleita. Toda. Não teve uma que foi desclassificada. Não tem que fazer campanha política. É simplesmente aceitar Jesus que está eleito. Então, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis. Não dignos de repreensão. Diante dele é amor. Fora dele não tem nada. Diante de Deus, se você coloca a sua vida. E você continua servindo a Deus. Se todo dia você ora. Cada dia toma a sua cruz. Fala da sua missão. Pede a Deus a direção. E vai fazer a vontade de Deus. Você está diante de Deus. Vem uma oferta do pecado. Aquela que ninguém resiste. Entrega. Você não. Você é de Deus. Ninguém dos bobos. Você não aceita. Você continua diante dele. Mas se não resistir. Você caiu. Você não está mais diante dele. Você saiu da presença de Deus. Não. Você continua. Eu sou de Deus. Vem a chateação. O diabo prepara uma pessoa para lhe aborrecer realmente. Você diz. Está abençoado em nome do Senhor. Eu não vou perder tempo com isso. Você continua diante do Senhor. Pega o versículo 4 assim. Nos elegeu nele. Você já foi eleito. Antes da fundação do mundo. Todo aquele gacete de Jesus. Para quê? Para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Não em ódio. No amor de Deus. Então nós estamos diante dele porque ele nos chamou. Estamos diante dele porque nós amamos os nossos semelhantes. Nós amamos fazer obra de Deus. E ele então fez de nós santos que não estão mais misturados com o mal. Acessivos ao mal. Estamos separados e somos irrepreensíveis. Não tem repreensão nenhuma. Paulo chegou a dizer. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Acabou. Agora vem o versículo 5 que eu li agora. E nos predestinou-lhe ainda há pouco. Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Todo aquele que ele se revela a ele. Que ele mostra a vontade de Deus. Está predestinado para filho de adoção. Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para quê? Para si mesmo. Para o próprio Deus. Então nós só temos que crer. O Senhor Deus me predestinou. Por isso ele tocou no meu coração. E eu para eu ser filho dele. Por adoção por Jesus Cristo. Para ele próprio. Então para Deus eu sou filho agora. E ele nunca vai esquecer esse fato. E o que mais aqui? Segundo Beneplast. A bondade de sua vontade. Agora e para que ele fez tudo isso? Meu irmão. Isso aqui muda a vida de qualquer pessoa. Para louvor e glória da sua graça. O que é a graça de Deus? É o mover dele em direção ao ser humano. Que cura, liberta, transforma, modifica. E nós somos destinados a ser o louvor da sua glória. Para, está bem claro aqui. Para louvor e glória da sua graça. Se eu não me assumo. A graça dele em reação a mim. Não vai ter o louvor, não vai ter a glória. Olha que pecado tremendo eu fiz. Porque ele me destinou para isso. Para louvor e glória da sua graça. Esse mover de Deus tem um louvor. Eu, você, nós. Cada um de nós. E tem uma glória. A nossa junção com o Senhor Deus. Porque nessa junção com Deus. Nós não vamos ser meros religiosos. Pessoas que ficam suplicando, chorando. E se matando. Não, nós vamos viver normalmente. Mas separados do pecado. Separados da ação do diabo. E cada dia aprendendo mais de Jesus. E fazendo o que? O louvor e a glória da sua graça. E tem mais ainda aqui. Olha assim. E pela qual, pela graça. Nos fez agradáveis a si mesmo. Acabou. Talvez nunca ninguém se engraçou com você. E disse. Você é uma pessoa agradável. Até lhe evita. Mas Deus está dizendo. Você é agradável para mim. Acabou mesmo. Nós somos agradáveis a Deus. Aquele que é perfeito. Que é o Senhor de todo o universo. Está dizendo individualmente para mim e para você. Você é agradável a mim. Então por que ser desagradável? Vamos aprender como é. Que Ele quer que nós procedamos. Como é que a gente faz a obra dEle. E vamos nos livrar de qualquer investida maligna. Que nos tolheu. Nos amarrou. Que nos agarrou. E que está nos fazendo sofrer. Isso aqui é mensagem para você. Hoje você é daqui liberto. Olha. Você foi feito filho de Deus. Primeiro você foi eleito. Para ser santo e repreensível. Diante dEle amor. Para ser. E foi predestinado para ser filho dEle. Para o adorção de Jesus Cristo. E você foi feito. Tudo isso para quê? Para louvor e glória da sua graça. Você é o louvor e a glória da graça de Deus. E acabou. Acabou. Com isso aqui você tem a palavra de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Foi ele que trouxe. Até Jesus vir. Ninguém sabia o que era a graça e a glória de Deus. Agora não. Ele trouxe. Ela está em ação. É o mover de Deus. E para esse mover de Deus. Eu tenho que ser o louvor. E tem que ser a glória. Quer dizer. Ele tem que passar em mim. Tem que me modificar. Eu tenho um olho mau. Eu sou uma pessoa fofoqueira. Eu sou uma pessoa pecadora. Eu sou uma pessoa assim. A colar. Que desagrade... Não. Agora não. Eu era. Agora eu sou de Deus. E eu vou ser essa bênção. Se assume em Cristo. Porque isso Ele fez para você. Se isso aqui não é verdade. Então nada mais no mundo é verdade. E é. Agora depende de você. Se assuma. Que Deus vai lhe abençoar. Deixa eu fazer uma oração. Pai. Obrigado por essas palavras. Isso toca o coração da gente. Não há um que entenda isso. Que não diga. Jesus eu te aceito como meu Salvador. E ao contrário. Ainda diz assim. Jesus por favor me aceite. Eu quero ser teu. Eu não posso deixar de ser o louvor e a glória da tua graça. Eu não posso deixar de ser agradável a ti Senhor. Ao Pai em ti. Oh meu Deus. Olha para essa pessoa que está orando. Está tomando uma posição. Ela entendeu agora. Pai. O que o Senhor pode e quer fazer através dela. É muita coisa agora. E eu agradeço que o Senhor vai fazer maravilhas. Obrigado e amém. Olha para mim. No culto anterior. Eu orei por pessoas que tinham problema nos pés. E nós vimos aqui muitas maravilhas de Deus. Eu quero orar de novo. Missionário não deu para eu vir no culto anterior. Eu não sabia. Mas eu estou com problema nos meus pés. Quem é que tem problema nos pés aqui? Levanta a mão que eu quero ver assim. Muita gente fica de pé que eu quero orar por você. E pega carona com essas pessoas. Aquele que tem problema no joelho. É. No tornozelo. Não é? Vamos dizer assim. Da cintura para baixo. Eu tenho problema missionário. Então chegou a hora de você receber a sua benção. Cristo nos esgatou da maldição da lei. Para nós não temos uma maldição. Ele agora nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Deus quer lhe abençoar. Quando eu estiver orando. Presta atenção que essa instrução é muito importante. Olha para mim. Não fica vendo se você já pode mexer o pé. Se você pode pisar. Não. Fica tranquilo. Quando eu terminar a oração. Lembra que eu falei que Deus é muito mais rápido que a luz? A luz que anda a 300 mil quilômetros por segundo. É um tartaruga perto de Deus. Deus anda trilhões de vezes mais rápido. Então Deus vai descer na sua vida e cura. Missionário eu tive um acidente. Eu nunca mais tinha saúde nos pés. Dói diariamente. Chegou a hora de ser curado agora. Amém irmãos? Então curva a cabeça e fecha os olhos. Pai. Eu venho diante de ti. Orar pelas pessoas tem problema nos pés. E subindo, ó Deus, pelo tornozelo. Pela panturrilha. Pela perna. Pelos joelhos, ó Deus. Nos ligamentos. Hum, meu Deus. Na rótula. Cartilagem. Menisco. Deus, subindo mais um pouco, ó Deus. As pessoas que têm câmbia na coxa de noite. Dói. Parece que o músico se deslocou. Tem hora que a cinta do cara é fisgada. Que elas não aguentam. E subindo, ó Deus, até na junção do quadril com a coxa. Pai, eu vou usar a tua autoridade agora. Eu vou usar essa autoridade para paralisar a obra do diabo e mandar embora. E eu sei que o Senhor vai operar. Porque o Senhor está entre nós nesta hora. E como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo nesta vida. E eu ordeno agora e digo, ó Espírito de doença, pega tudo que é seu agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou te repreendendo, te exigindo e te ordenando. Saia desta pessoa. Vai embora agora. Desde o quadril até a sola do pé. Saia em nome de Jesus. E você diz, eu creio o Senhor. Obrigado Jesus. Olha para mim aqui agora. Você é amado de Deus. Não senta não. Dá uns dois minutos que Deus vai curar. Faz o que você não podia fazer agora. O que você não podia fazer? Tome posse da benção agora. Missionário, a minha dor saiu. Quem é que a dor saiu? Levanta a mão que eu quero ver em nome de Jesus. Desapareceu aqui agora. O meu mal do pé foi embora. Está começando. Vamos lá agora para a glória de Deus. O que foi aí, irmão? Diga para mim aqui em nome de Jesus. Faz tempo que eu tinha a estroporose, né? E debaixo do meu pé, eu sinto muita queimação no meu pé, né? E estava queimando quando eu cheguei, né? Agora saiu. Não estou mais sentindo dor nenhuma. Em nome de Jesus. Vamos lá na galeria. O que aconteceu? Eu tinha dor no braço, no pé. Parou de doer. Glória a Deus. Só tem isso sempre ou há pouco tempo? Faz tempo. Muito tempo. Quanto tempo você acabou? O pé perrou, o pé, o tonozelo. Quanto tempo você calcula? Faz uns sete anos. Sete anos. Glória a Deus. Quem mais? Você, quem que foi? Eu hoje fui subir no ônibus e deu mau jeito na perna. Eu cheguei mancando. Aí, às nove horas, ainda estava doendo. Falei, às duas horas, já sarou agora. Só veio das duas. Glória a Deus. Você aqui na frente, quem foi? O pé, saiu. O que que tinha aí? É que quando eu jogo bola, eu torxia e estava doendo. Doendo, agora foi embora. Graças a Deus. Você foi o quê? Meu tonozelo esquerdo, que eu cheguei a fazer a cirurgia. E aí, estava sentindo dor esses dias, mas eu reprendi. E hoje, eu tomei posse da cura. Em nome de Jesus. A senhora aqui na frente. Eu, todo dia, eu assisto o irmão pela televisão. Amém. Eu tenho muita dor nas pernas, porque eu caí da escada e eu tenho problema na coluna. Quando a senhora caiu da escada? Eu caí na minha casa 23 degrau. Mas quando? Eu já faço o quê? Os três meses. Três meses. E eu estou fazendo um tratamento muito sério. E eu cheguei aqui, já é a segunda vez que eu venho com o pastor Célio. E hoje eu cheguei, eu falei, eu vou para a igreja de novo, porque eu já estou curada. No dia que eu vim, eu já fiquei curada. Ainda mais, ainda doía um pouco. Mas eu falei, Deus está fazendo a obra. Saiu tudo agora? Agora eu não estou sentindo nada. Glória a Deus. Graças a Deus. Você foi o quê? Os meus pés queimavam muito. À noite, tinha que pôr para fora das cobertas, pôr na água fria. Agora, graças a Deus, senti que saiu tudo. Amém. Lá na galeria, lá, o que foi? Eu sinto muita dor nas pernas, no sol, lá dos pés. Para mim, chega até que foi muita dificuldade. Mas agora, graças a Deus, melhorou. Por que foi dificuldade, irmão? Você estava andando mal? Tontura. Tontura. Muita dor nos pés. E agora saiu tudo? Graças a Deus. Glória a Deus. Estou bem melhor, viu? Que bonito. Graças a Deus. Obrigado. O que foi, irmã? Eu falava seis meses que eu estou com dois joelhos, dois nesses pés. Passou. Passou. Esse Deus também. E você? Calor na sola dos pés. Foi embora também. De noite, preciso dormir com o pé para fora. A coberta precisa ser mais curtinha. E o dia que está frio? Também. Não importa se é frio, se é calor. Queima tanto assim? Queima. Agora sumiu. Graças a Deus. Foi, irmão. Que coisa linda. E você, minha amiga? Dor nas pernas. Muita dor nas pernas. Foi embora. Foi embora. Não dá para pegar mais timon. Levanta a mão e diga assim, obrigado, Jesus. Senta um pouquinho e vamos à novela da vida real. Por favor. Ele virou patrocinador através de mim. Falei para ele assim, nunca volta. Depois que eu virei patrocinadora, nunca mais faltou nada, né? Eu sou vendedora de veículos, né? Eu dependo de vendas, mas sempre consigo vender. Trabalho com reforma, com serviço geral, incentivo com pintura, parte de pedreiro, eletricista, engarnador. Sempre tenho trabalho, nunca fico parado, porque eu trabalho autônomo, então eu dependo de pessoas me ligarem para fazer serviço. Como é bonito quando o senhor toca o coração, não é mesmo? Com as portas abertas, Afonso vê tudo caminhar bem. Até que em junho de 2015, sofre um acidente doméstico. Eu estava por volta de 11 horas cortando lenha com uma serra circular de cortar madeira. E ela travou e ela pulou no meu pulso. Daí ele veio com a mão sanguentada. Meu cunhado colocou ele rapidamente dentro do carro e já levou para o hospital. A gente ficou orando aqui em casa junto com o pastor, né? Com o missionário R.R. Soares, que a gente tem a nossa TV aqui em casa. No hospital, Afonso opera a mão acidentada. Foram 17 pontos. Essa imagem é do dia em que ele recebeu alta. É porque ele cortou, arrebentou três tendões da mão. O movimento, segundo o médico, ele falou para mim que ia ser uma recuperação muito difícil, que era de seis meses a um ano. Que não ia ficar 100% normal, que não ia ficar normal como ele era. Esses dedos aqui, ele mexia só praticamente assim, ó. E doía tudo isso aqui, estava tudo doendo. Mesmo tomando remédio, não adiantava. Ele teve que se afastar do serviço, né? Porque ele trabalha autônomo, né? E além de tudo, ele que mantém a casa, ele é o provedor da casa. Patrocinador da obra, ele sabe que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Uma semana após a cirurgia, no dia 1º de julho de 2015, o missionário R.R. Soares desembarca em Curitiba. Nesta data, algo especial acontece. Eu tinha certeza que ela ia ser curada. Daí até deu muito trabalho para nós chegar lá no culto. Inclusive, nós moramos num lugar bem distante. Nem o carro entrava a segunda marcha. Eu fui jogando na terceira, sabe? Parece que nem o carro queria ajudar. Mas isso não foi um empecilho para que a gente possa estar indo servir a Deus, né? Chegando lá, o pastor já estava, o missionário lá em cima, pregando e falando, quem tiver problema nas mãos, vem aqui na frente, né? Aí eu falei, pai, é você. Deus está falando com você. É você que está sendo chamado. Imediatamente, eu já fui lá para frente, sabe? O Afonso, o que Deus fez? É, Deus fez que a minha mão estava encarangada, que eu fiz cirurgia de tendão, terça-feira da semana passada. Eu não mexi o dedão, não estou mexendo. Só que eu estou com tala na mão. Está com tala. Você fez a cirurgia. Por que você fez cirurgia no tendão? Porque eu cortei com a maquita o pulso. Então, o pulso com a maquita. E aí, bom... Bom, estava duro. Agora, mexe. Olha aqui, pessoal. Olha aí. Vamos glorificar. Adeus, pessoal. Glória ao médico dos médicos. Curado, Afonso resolve tirar a tala ortopédica na hora. A cura aconteceu agora? Aconteceu agora. Ali, a hora que eu entrei na igreja, o dedo só mexeu um pouquinho assim, ó. Agora eu estou mexendo, ó. Ele chegou em casa e eu não acreditei. Ele já estava sem a tala, estava falando normalmente, já estava sem dor. Ele falou, olha, Bruna, eu estou mexendo normalmente. Ele não quis voltar nem para tirar os pontos. Foi curado rápido. Foi um grande milagre. A partir do momento que eu saí da igreja, no outro dia eu já estava trabalhando, assim. Agora eu não sinto mais dor nenhuma. No dia seguinte, ele já se sentiu bem melhor. Até para dormir, ele dormiu muito bem aquela noite. Deus agiu, né? Não deixou nada de ruim acontecer com ele, nem dele perder a mão, né? Ficar com todos os movimentos, né? Para provar que Deus é Deus na vida dele. Hoje, graças a Deus, não sinto nada. Me sinto curado. Só temos que louvar. Deus, né, pessoal? É aquilo que eu falei. A luz em relação a Deus é uma tartaruga. Deus é trilhões de vezes mais rápido que o foguete mais rápido, como já inventou. Quer dizer, pá, creio na hora, opera. E opera muito. Eu tenho visto na minha vida, nessa trajetória desses anos que eu sinto, a Deus, os mais lindos milagres. Não só aqui não, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho visto Deus fazer coisas importantíssimas. E eu nunca esqueço, quando eu fui ao Japão, a primeira vez que eu fui pregar, uma família me convidou para ir lá pregar, e arranjaram 15 dias, 15 igrejas para eu pregar. Eu preguei pelo país todo. E uma igreja foi provação. Nós saímos de casa, não, a gente vai comer só um pouquinho, que nós vamos jantar bem, vai escutando. Aí fiz a reunião à tarde lá, e o pastor disse assim, o japonês, nós vamos lá para outra igreja agora e fomos. Aí chegamos, deve ter um jantar lá, né? Chegamos, que jantar? Não, nós estamos todo mundo em jejum, só amanhã, depois do culto. Eu já estava zonso de fome. A dona Madeleine falou, o que pode fazer? Óbvio de Deus, né? Aí lá eles não usam um colchão, é um negocinho pequenininho assim, chamado flutor, que é um colchonete. A gente dormiu. O vaso lá é que é de prisão americana, que não tem vaso, só tem aquele buraco no chão. Só aprovação. Tá bom, Deus trouxe, a gente vai fazer. À noite não dava para dormir muito, a gente orava bastante. E olha, mas foi um milagre, você não imagina. Um casal tinha casado, e em novembro, três meses antes de casar, o rapaz chegou para ela, noivo, brasileiros ele, disse, olha, vamos desmanchar um noivado. Mas por quê? Você me enganou, eu não gosto de mim, eu gosto de você, eu sou apaixonado. E desmanchar, está de brincadeira? Ele falou, vou falar a verdade. O que uma mulher espera do marido no casamento, eu não tenho condições. eu sou zero. De força, né? Ela disse, não, nós somos de Deus, nós vamos orar, Deus vai dar bênção. E ela disse, isso foi no domingo, na segunda-feira, ou terça, não sei, eles andaram cinco horas para estar na igreja que eu estava. Eu achei muito lindo a homenidade dela. Ela ficou em pé aqui, eu ali, ele do lado, e ela contava em lágrimas. Pessoal, casamos em novembro, passou novembro, dezembro, janeiro, nada. Eu estava como eu nasci. Fevereiro, Deus, não aguentamos. Março, abril, maio, nada. Aí eu disse, vamos separar. Vamos pedir anulação. Ele disse, eu falei com você, você vai e eu deixo me examinar, porque eu disse, foi a verdade. Eu sou zero. Aí uma pessoa, não faça isso. O missionário Soares está vindo agora, final de agosto, setembro. Ele é muito usado por Deus. E ela disse, pessoal, foi uma eternidade, aquele final de maio, junho, nossa, não passava. Julho não passava. Meu Deus, quando esse homem veio. E era no final de agosto que ele viria ainda. E nós fomos lá. A igrejinha estava lotada, ficamos no meio do povo lá. E o missionário pregou a palavra. Ele falou assim, não importa o problema que você tenha. Deus hoje está aqui para lhe curar. E o meu marido acreditou. Na hora, todo mundo se encheu os olhos, põe a mão em cima e ele colocou. Ela começou a chorar a ele. Desde domingo nós estamos louros de mel. Que coisa linda, pessoal. Eu disse, se nós não fizemos nada de bom aqui nesses dias, nós trouxemos alegria para o casal. Essa alegria está à sua disposição. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Daqui a pouco vamos orar mais. Creia que quem curou aqui, pega, ora aqui e cura qualquer outro mal. Patrocinador. Eu não vou insistir com patrocinador. Todo mundo já sabe. Deus dá a semente. Você prefere comer a semente? Missionário, eu tenho corrido de Deus até hoje. Hoje eu vou me acertar com Deus. Eles vão passar com papel, você pega. Hoje eu me inscrevo. A partir de hoje eu não vou mais brincar com Deus. Porque eu sou separado. Eu sou o louvor e a glória de Deus. O show da fé está no mundo todo, pessoal. Quase sem países. Você é chamado por Deus? Por que ficar ausente? Por que Deus olhar ali e não ver a sua fidelidade? Não. Hoje, pela fé, eu estou lhe desafiando. Não tem condições. Só creia que Deus vai fazer a obra. Você que está em qualquer lugar, ligue para nós. No Rio é 2, 1, 4, 1, 35, 10. Zero prestadora, 21. 2, 1, 4, 1, 35, 10. São Paulo é zero prestadora, 11. 33, 52, 58, 70. 33, 52, 58, 70. Ou 31... Deixa eu pegar o númerozinho aqui. Esse aqui é novo. 31, 81, 90, 22, em São Paulo. E de qualquer lugar, site ongrace.com, www.ongrace.com, no Facebook, Missionário Soares. E se você é patrocinado e não depositou, essa semana, por favor, é a semana de uma decisão muito séria. Nós temos compromissos a pagar altíssimos. Vai ao banco e deposita. Mas eu perdi o boleto, missionário, eu não venho aqui. Não deixe o diabo me enganar, não. Anota a conta. Bradesco, a nossa agência, é 33, 78, traço 2. 33, 78, traço 2. E a conta é 29, 315, traço meia dúzia. 29, 315, traço meia dúzia é a conta. Banco do Brasil, a agência é 0, 101, traço 5. E a conta, 62, 120, traço X. 62, 120, traço X. A decisão é sua. Se Deus já falou, tome posse em nome de Jesus. Enquanto eles vão tomando posse, vamos agora... Dona Eliana, a senhora está ligada aí? Sim, missionário. E o filme do mês, como é que está? O filme do mês está uma benção. O produto mais procurado desse mês é o filme A Redenção de Jackson. Lembrando as pessoas que todo dia primeiro nós temos um filme novo. E esse é o do mês de agosto, missionário. E os livros, Dona Eliana? O livro é o Experimentando a Presença de Deus, do autor A.W. Toze. Também é o lançamento da Graça Editorial. E nós recebemos também o Midinho, volume 6, já da coleção do Midinho em As Viagens Missionárias de Paulo. E também temos o CD da Sandrinha, inclusive com esse louvor maravilhoso que ela cantou com a gente. Aquele que passa por aqui. Então ela vai passar pelo shopping aí, vai parar um pouquinho aí. E depois a pessoa vai lá e tira o retrato com a Sandrinha em nome de Deus. Depois do culto, pode esperar aí. Nós vamos agora, pessoal, vamos esquecer pergunta hoje e vamos agora para o abrir o coração. Vamos abrir o coração em nome de Jesus? Missionário, não sei o que faço. Sinto-me perdida porque estou com muitas dívidas e nem sei explicar como eu as fiz. Parece que eu estava com os olhos vendados. Para piorar minha situação, fui demitida do emprego sem motivo aparente. Estou à procura de outro porque quero pagar tudo o que devo. Mas as portas parecem estar fechadas. Não consigo encontrar uma solução. Missionário, por favor, preciso de muita oração. Irmãzinha, vamos orar, mas pega Romanos 13, 8, que diz da seguinte maneira assim. A ninguém devais coisa alguma no seu amor com que vos ameis uns aos outros. Pega essa palavra para nunca mais você entrar enrascada. Você vai se livrar. Mas o demônio está fazendo a ação na sua vida. Na minha fez, quando eu tinha meus 20, 22 anos, eu era comerciante de roupa e eu fui falido. Mas eu um dia aprendi esse versículo, eu fiz uma lixa de todo mundo que eu devia e não ficou ninguém sem receber. E eu lutei com Deus e Deus me deu. Então se você chegar perto de mim assim e dizer assim, eu vou vender esse carro para você em quatro vezes. Não, se eu não puder pagar agora eu vou andar a pé. Eu só quero aquilo que realmente é meu. E tomei essa decisão na vida. E se o dia que eu partir ninguém vai bater na cara da viúva, ele foi embora e não pagou o caloteiro. Isso não vai ter não. Em nome do Senhor Jesus. Vamos agora então para o momento Nossa TV, por favor. Era difícil assistir TV, porque até os programas de humor não tinha mais graça. Era muita nudez, muitas coisas obscenas, então eu já estava há dois anos sem assistir canais abertos, porque eu não conseguia mais. E eu queria colocar a nossa TV, eu ouvi o missionário falar. Mudou tudo na minha vida, né? Tenho a palavra de Deus 24 horas por dia. A minha irmã, que não era convertida, começou a ir para a minha casa e ela começou a assistir. E através da nossa TV, e eu sempre ali levando a palavra para a minha irmã, ela se converteu a Jesus. E todos que chegam na minha casa, eu ligo a nossa TV e deixo lá ligada. As pessoas estão ali comigo falando, mas estão ouvindo a palavra. Meu marido, que não queria ouvir nem falar de Jesus, muitas vezes eu cheguei da igreja e ele está ligado na nossa TV. É uma bênção na minha casa. É tudo. Ela não sai nunca mais da minha casa. Que bonito, muito lindo que essa senhora Cláudia está dando, não é, pessoal? A nossa TV independe, não precisa mais de propaganda. Todo mundo sabe que para se livrar do que é pecaminoso, tem a nossa TV. Nós temos dez canais evangélicos, já estão pensando, inicial, já o décimo primeiro, a produção. Esses aqui vão mudar os pacotes. Não mudou porque tem uma operadora que ficou esses dias de acertar conosco. Senão nós vamos tirar lá fora, porque com o dólar, o dobro do que estava no início, era 1,80. Hoje está 3, sei lá quanto aí. Então não está dando para manter. Mas se não tiver tudo, a gente mete o X em tudo, fica só com os evangélicos. Aí vai ter, claro que o preço vai baixar bastante. Hoje, por todos eles, você paga só 59 e um quebradinho. Pega a promoção de hoje que vale, mesmo ainda que haja uma mudança agora nos próximos dias. Preencha aqui, você não está se inscrevendo, você está pré-inscrevendo. Eles vão telefonar para você e marcar o dia da instalação em nome do Senhor Jesus. De qualquer lugar, liga para nós. Rio São Paulo. No Rio é 3265-5000, 3265-5000, 0prestador21. São Paulo é 2126-5888, 2126-5888. E o site é nosatv.tv.br. Vamos ficar de pé, que eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Meu irmão, essa oração eu faço primeiro para quem está em casa e em seguida com vocês. Mas já serve agora, feche os olhos agora. Pai, aqui estão as pessoas que são agradáveis ao Senhor. Aquelas pessoas que foram chamadas para fazer a Tua obra. Que aceitaram o chamado. Que aprenderam contigo. E que agora vão tomar posse da bênção. Pai, envia o Teu poder agora. Pai, em todas elas. Essa pessoa que está pré-infartando, ó Deus. E nem sabe. Meu Deus, agora, não abrir e fechar de olhos. Mais rápido, o Senhor vai curar essa pessoa. Seja o mal qual for, eu repreendo e digo. Solte essa vida, vá embora. Em nome de Jesus. Conheça a história de Ana. Ana era estéril. E naquela época a esterilidade era algo muito vergonhoso. Havia até o direito do homem devolver a mulher à sua família. Todos os anos, Ana e seu marido subiam ao monte para adorar a Deus. Mas para ela, nada era diferente. Pois descia na mesma condição. Estério. Ana, talvez pudesse estar entrando num nível onde eu vou chamar aqui de mesmice espiritual. Humilhada pela rival, ridicularizada pela sociedade da época, Ana só tinha uma escolha. Crer em sua oração. Ana tomou uma decisão. Ao clamar a Deus, ela viu o seu maior milagre acontecer. O Senhor se lembrou dela e ela foi mãe do maior juiz de Israel. Faça como Ana e veja seus sonhos transformarem-se em realidade. Adquira já o DVD Crer para Ver da série Recado do Coração de Deus com Andréia Rocha. Um produto Graça Editorial. Muito louvor e adoração para edificar a sua vida. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Minhas canções na voz de Sandrinha. Posso fazer, Senhor? Todos temos data de início, o dia que nascemos. E data de fim, o dia que morremos. É sobre ajudar o próximo. É muito simples. A vida não é simples. A redenção de Jackson. Disponível em DVD. Aplausos